Fala galera bonita do canal Rolo K7 Hoje vamos falar de mais um filme Um filme que está concorrendo as premiações É um provável indicado Então se você curte esse conteúdo Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho E bora para o conteúdo O filme Sound of Metal Em português, O Som do Silêncio Está no catálogo da Amazon Prime Então quem tiver Amazon Prime, assiste lá facilmente E provavelmente vai disputar o Oscar de 2021 E as demais premiações O filme tem na direção Darius Marder E ele faz um filme bem legal O Som do Silêncio conta a história de um batera Que esse batera tem alguns problemas que começam a se iniciar Ele começa a perder a audição E isso torna do filme que eu pensei que talvez fosse um musical Ou um drama Então se você gosta de filmes de drama Esse filme vai ser emocionante E esse cara vai ter que aprender lições na vida Que eram diferentes das lições que ele sempre teve Então ele vai ter que diblar de certa forma Esse problema que ele tem de surdez E ele vai ter que aprender também ao mesmo tempo A ser surdo E os valores que isso tem E ele vai aprender com outros personagens A interpretação está por conta de Riz Ahmed Que eu acho que ele vai ser indicado como melhor ator Ele está genial nesse filme Quando é para ele ser um cara que perde a cabeça Por esse problema que está passando Ele perde a cabeça e faz cenas surtando ali maravilhosas E quando é para ele ser dócil e gentil Ele também é muito bem E a linda Olivia Coke faz ali a coadjuvante Que ajuda ele no filme A namorada dele que toca na banda com ele E ela brilhante o filme sendo muito linda Muito companheira E ajuda ele no que ele precisa E ele vai passar por essas aventuras O filme tem uma trilha sonora muito interessante Porque tem momentos com áudio e momentos sem áudio As legendas vão ser em vários momentos Em línguas de sinais E também em diálogos falados Então o filme tem essa transição Que faz com que a edição de som Também seja um destaque Que talvez receba aí uma indicação Nas premiações O diretor foi muito bem Dirigiu um filme com maestria Focou na parte que eu achei mais interessante Que a parte do drama Apesar da parte sonora também ser legal Mas o filme não é um musical Se você vai esperando isso Já saiba que você não vai encontrar Nesse filme Mas é um filme que realmente Vale a pena a reflexão de valores De se conviver com uma deficiência E também de você querer pular coisas E não passar por certas coisas Que a vida lhe põe ali pra passar Então o filme tem essas lições de vida É um filme bem interessante Do ano de 2020 Que vai concorrer em 2021 É um dos melhores Nos quais eu assisti por enquanto Vou terminar de maratonar todos Mas esse aí já se cria Um grande expectativa de prêmios É um filme muito interessante É uma produção dos Estados Unidos Com coprodução belga Então o filme realmente é interessante E vai contar essa história Com maestria dos desafios De passar ali por uma deficiência E sobre quem é músico O que isso pode gerar pra você O desconforto E o filme ainda tem o destaque Pra brilhante atuação de Paul Race Que pode ser que ganhe aí uma indicação De melhor ator coadjuvante E o filme também marcou como estreia O Darius Marder Que já estreou muito bem E pode estrear Ganhando algum tipo de prêmio Que baita estreia Parabéns para o Darius E se você chegou até aqui E gosta do nosso conteúdo Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho de notificações Para receber os próximos vídeos E compartilhe esse vídeo com a galera E vamos falar de outros filmes Que vão concorrer aí As premiações desse ano pandêmico Valeu galera!